Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. Essa reprogramação foi criada para você que precisa de uma rápida solução financeira e receber dinheiro de forma inesperada. Lembre-se que essa ferramenta não é uma fórmula mágica, sendo assim, entre em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Essa reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade. Agora, se você deseja uma solução completa que irá reprogramar sua mente de forma simples, rápida e praticamente automática, conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo. Agora, vamos começar. 5, 2, eu sou um mima de abundância. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 4, 1, todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 5, 2, eu sou um mima de abundância. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu pago minhas contas com amor e alegria. E a abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 5, 2, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. 5, 2, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 8, tu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas formas. 5, 2, 0, eu sou um mima de abundância. 4, eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 5, 2, 0, eu sou um mima de abundância. 5, 2, 0, eu tenho sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 5, 2, 0, eu tenho sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem provisões ilimitadas. 5, 2, 0, eu estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 8, eu pago minhas contas com amor e alegria. 5, 2, 0, eu tenho sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 7, 2, 0, eu tenho sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 7, 8, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em 2, 0, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber em grandes quantidades de dinheiro na vida. 7, eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. As limitas fontes. 7, eu sou um ímã de abundância. Mais motivos descontas. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 2, 0, Deus satisfaz todas as minhas necessidades. mantendo sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e vivo em mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Já me permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância fluia livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinita forma. Eu sou um mínimo de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão e gratidão, sempre um excedente tranquilizador a receber minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim com infinitas forças. Eu sou um mínimo de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Estou sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada e existo em toda a paz. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fotos. Oito. Quanto mais gratidão eu sou um mima de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, para a prosperidade e para a prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, sendo sempre um excelente tranquilizador. Dois. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fotos. Oito. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Eu permito que ele flua alegremente pela minha mente. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Sete. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Oito. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Sete. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fotos. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Oito. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excelente tranquilizador em minha vida. Sete. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e elas vêm até mim de infinitas fotos. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dia. Eu sou doido. Eu permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para repetir. Sete. Quatro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Quatro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fotos. Cinco. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro? Eu sou um ímero de abundância. Sete. Eu domino a minha mente. Por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Sinto sempre um excedente tranquilizador. Sete. Quatro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e elas vêm até mim. Cinco. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Eu permito que ele flua alegremente pela minha vida. Um. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Cinco. Dois. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descontro para agradecer. Um. Dois. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Cinco. Dois. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. em minha vida. Ou eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Cinco. Dois. Zero. Quanto mais gratidão eu sinto pelo sete abundância. Mais motivos descontro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Cinco. Dois. Satisfaz todas as minhas necessidades. Eu tenho sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço. Cinco. Dois. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha. Eu não tenho o dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Dois. Satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Oito. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a vida. Dois. Zero. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas contas. Sete. Eu sou um ímã de abundância. Mais motivos descubro. Mais motivos descubro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância para a prosperidade e gratidão. Dois. Zero. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto sempre, um excedente tranquilizador a essa minha vida. Grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem provisões ilimitadas. Eu agradeço e fico muito. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui lentamente através de mim. Deus satisfaz-te. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Sete. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim. De uma limitação. Sete. Quatro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Sete. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em mim. Sete. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Sete. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Sete. Cinco. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em mim. Sete. Quatro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Duas. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Diferentas fontes. Um. Eu sou um imã de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidade. Sete. Quatro. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, tendo sempre um excedente tranquilizador a receber grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas, e eu simplesmente agradeço e fico em paz. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Já me permito que ele flua alegremente pela minha vida. Por isso, meus pensamentos são meus. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte de mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas, e elas vêm até mim de infinitas fontes. Oito. Quanto mais gratidão eu sinto pelo mim, eu tenho a abundância. Sem mais motivos descubro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, para a prosperidade e gratidão. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que existe em toda a parte de mim. Todas as minhas necessidades estão atendidas, e eu simplesmente agradeço e fico em até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Eu me permito que ele flua alegremente pela minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Por isso, Deus satisfaz todas as minhas mãos. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Sete, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Oito, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Sete, eu pago minhas contas com amor e me dança. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho todas as minhas mãos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Oito, Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Sete, todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fio até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Sete, por isso, meus pensamentos são somente de abundância. E a abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Sete, quatro, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Não pago minhas contas com amor. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Cinco, dois, eu sou um mínimo de abundância. Sete, quatro, eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu tenho sempre um excedente tranquilizador. Sete, quatro, todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Já me permito que ele flua alegremente pela minha vida. Por isso, meus pensamentos são somente de profundidade e gratidão. A abundância flui livremente através de mim. Sete, quatro, eu satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Quanto mais gratidão eu sou um ímã de abundância, mais motivos descubro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu faço sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Por isso, meus pensamentos são somente de provisão e alegria. E a abundância fui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu pago minhas contas com amor. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Definita, Senhor. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Dois, zero. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu faço sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Toda abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Como eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Todas as minhas necessidades. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e grande dinheiro. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, sendo sempre um excedente tranquilizador a receber grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Todas as minhas necessidades são somente de abundância. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em todas as minhas necessidades. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Dois. Existem provisões ilimitadas. Elas têm até mim a infinita assunto. Um. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Sete. Quatro. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Sim. Com o dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em até mim. Quatro. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha. Eu sou o dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Dois. Zero. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Um. Estou liberto. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber com grandes quantidades de dinheiro. Zero. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. De infinitas fontes. Muito. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Um. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu confio sempre um excedente transformador em mim. Dois. Quantidades. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e eu fico em mim. De infinitas fontes. Oito. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Eu sou o meu. Eu permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para me agradecer. Todas as sete. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Oito. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber em grandes quantidades. De dinheiro nela. Sete. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro. Eu domino a minha mente. Por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Oito. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu sinto sempre um excelente transformador a essa minha vida. Grandes quantidades de dinheiro. Sete. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem provisões ilimitadas e alcançadas de infinitas fontes. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Dois. Eu permito que ele flua alegremente pela minha vida. Sete. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Sete. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Quatro. Eu pago minhas contas com amor e alcançadas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Cinco. Quanto mais gratidão eu sinto que você tem agora, mais motivos descubro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Estou sempre um excedente tranquilizador. A recebida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em mim de infinitas fontes. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro qual agradecer. Um. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Cinco. Estou liberto. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Dois. Zero. Eu sou um mimo de abundância. Quatro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Cinco. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. E elas vêm até cinco. Dois. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha mente. Por isso, os pensamentos são somente com amor e alegria. E a abundância flui livremente através de mim. Dois. Satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Dois. Zero. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu pago minhas contas com amor. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim. Dois. Eu invito a sua. Sete. Eu sou um ímã de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância para a prosperidade e gratidão. Dois. Zero. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu tenho sempre um excedente tranquilizador a receber grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Então eu simplesmente agradeço. Dois. Zero. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. E eu permito que ele flua alegremente pela minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. E a abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em todo o tempo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu pago minhas contas com amor. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas fontes. Quanto mais gratidão eu sou um ímã de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância para a prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu tenho sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e vim até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Eu permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu sou um ímã de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância para a prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu tenho sempre um excedente tranquilizador a receber grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem por eu simplesmente agradeço e fiquem até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 5 2 Eu sou um ímã de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 4 Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 5 Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu pago minhas contas com amor e alegria. E a abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 5 Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. 5 Estou liberto e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 8 Pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas forças. 5 0 Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 5 Minha abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 7 Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 8 Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em todas as minhas necessidades. E elas vêm até mim de infinitas forças. 7 Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 8 Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em mim de infinitas forças. 9 Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 10 Eu pago minhas contas com amor e alegria. 10 Abundância flui livremente através de mim. 10 Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 10 Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Estou liberto e aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida. 11 Eu pago minhas contas com amor e sim. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinita forças. 12 Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador a esse em minha vida. 12 Todas as minhas necessidades estão atendidas e eu simplesmente agradeço e fico em até mim. Estou liberto de toda resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 15 Eu pago minhas contas com amor e alegria e a abundância flui livremente através de mim. 14 Satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 15 Todas as minhas necessidades estão atendidas. 15 Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em todo o trabalho. 16 Quatro Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 16 Eu pago minhas contas com amor e alegria e alegria. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro. 17 Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância para prosperidade e gratidão. 17 Quatro Deus satisfaz todas as minhas necessidades, mantendo sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Grandes quantidades de dinheiro. 18 Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e vim até mim. 20 Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 21 Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 21 Abundância flui livremente. 21 Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 22 Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 22 0 Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. 23 Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 24 Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 24 Eu pago minhas contas com amor e com uma mudança flui livre. 24 De infinitas fontes. 25 Eu sou um imã de abundância. 25 Eu domino a minha mente. 26 Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 27 Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 28 28 Eu recebo grandes quantidades de dinheiro. 28 Todas as minhas necessidades estão atendidas. 28 Eu simplesmente agradeço e fiquem até mim. 28 20 Eu sou um imã de abundância. 28 Eu sou um imã de abundância. 28 Eu permito que ele flua alegremente para mim. 29 Eu pago minhas contas com amor e alegria. 29 Abundância flui livremente por mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 7. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. 8. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 7. Eu paro minhas contas com amor e mudança. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro. 7. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 8. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excelente tranquilizador em minha vida. 7. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 8. Eu simplesmente agradeço e elas vêm até mim. 7. Eu estou liberto de toda resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. 7. Eu permito que ele flua alegremente pela minha vida antiga. 8. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância com amor e alegria. 9. A abundância flui livremente através de mim. 10. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 4. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em todo o país. 5. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 6. Eu pago minhas contas com amor e dança. E elas vêm até mim de infinitas fases. 7. Eu sou um ímã de abundância. 7. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, sentindo sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 7. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e elas vêm até mim. 7. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. 7. Eu permito que ele flua alegremente pela minha vida. 8. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 9. A abundância flui livremente através de mim. 10. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 10. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descontro para agradecer. 11. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 11. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. 12. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 13. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 13. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 14. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. 15. De infinitas fontes. 15. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descontro. 15. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância para prosperidade e gratidão. 15. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 15. Eu tenho sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 16. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 17. Simplesmente agradeço. 17. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. 18. Eu permito que ele flua alegremente pela minha vida. 18. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 19. A abundância flui livremente através de mim. 20. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 20. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 20. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a vida. 20. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 21. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 21. Eu pago minhas contas com amor e 21. Sydney pago minhas contas com amor e lucro e mesma mudança que ocorreu na vida. 21. Tudo mais gratidão se sauve toda a residência antiga que sou alguém para desempenhardamento. 2, 0, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, fazendo sempre um excedente tranquilizador a receber grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas e existem por que eu simplesmente agradeço e fiquem até zero. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Por isso, meus pensamentos, eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui lentamente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Todas as minhas necessidades estão atendidas e doces te agrares. 7, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida. Sim, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. 7, 4, quanto mais gratidão eu sou um imã de abundância. 8, eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 9, todas as minhas necessidades estão atendidas e eu simplesmente agradeço e fiquem até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. 8, eu permito que ele flua alegremente pela minha mente. Sim, eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 7, Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 5, todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em mim. 7, 4, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 2, eu pago minhas contas com amor e dança flui livremente. 7, elas vêm até mim de infinitas fontes. 1, eu sou um ímã de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 7, 4, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, me deixando sempre um excedente tranquilizador a receber grandes quantidades de dinheiro. 2, eu sou um ímã de abundância. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem por eu simplesmente agradeço e elas vêm até mim. 1, eu estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. 2, eu sou um ímã de abundância. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 2, eu pago minhas contas com amor e alegria. 7, 4, a abundância flui livremente através de mim. 4, Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 5, 2, 0, as minhas necessidades. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. 6, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 7, estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 7, eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitações. 8, quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho mais motivos descubro. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em 2 grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas e eu simplesmente agradeço e fico até mim. 8, estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Eu me permito que ele flua alegremente pela minha mente. Por isso, meus pensamentos, eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 7, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 8, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 7, eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 8, eu sou um imã de abundância. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, sempre com o excedente, tranquilizador em minha vida. 7, todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem provisões ilimitadas e o infinitas fontes. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. 8, eu me permito que ele flua alegremente pela minha vida. 9, eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 10, quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 7, com todas as minhas necessidades, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 4, não pago minhas contas com amor. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 5, 2, eu sou um imã de abundância. 7, eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu tenho sempre um excedente tranquilizador. 7, 4, todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e elas vêm até mim de infinitas fontes. 5, 2, eu sou um imã de abundância. 7, eu amo a minha mente. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 5, satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 1, todas as minhas necessidades. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 10, 2,��, 4, eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 5, 2,대�iante quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. Deus satisfaz todas as minhas necessidades e os costos possuem sempre, taxes de um excedente tranquilizador para muitos. Essa é a minha vida. 8, 8, 8, 9, 1, todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e elas vêm até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ouvido. Permito que ele flua alegremente pela minha mente. Por isso, meus pensamentos são muito mais profundo. Amor e alegria. Abundância fui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinita certo. Eu sou o mínimo de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu sou sempre um excedente tranquilizador a receber minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu pago minhas contas com amor e alegria. E toda abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitação. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, sendo sempre um excedente tranquilizador a recebê-la em minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fiquem até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha mente. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Sim, todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em todas as minhas necessidades. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Definito assunto. 1. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, mantendo sempre um excedente tranquilizador a receber grandes quantidades de dinheiro. 2. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fiquem até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 2. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. 1. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber com grandes quantidades de dinheiro. 2. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 8. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 1. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu faço sempre um excedente transcriador em minha vida. 2. 4. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e elas vêm até mim. 8. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Já me permito que ele flua alegremente pela minha vida. 7. 8. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 8. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 8. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. 8. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 7. Eu pago minhas contas com amor e alegria. As decisões ilimitadas, elas vêm até mim de infinitas fontes. 8. Eu sou um mimo de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 8. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu sinto sempre um excelentes transformador em minha vida. Eu sinto sempre um excelente transformador em minha vida. Eu sinto sempre um excelente transformador em minha vida. 7. 10. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Quatro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Quanto mais gratidão eu sou um mínimo de abundância, eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, tendo sempre um excedente tranquilizador em sete grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Já me permito que ele flua alegremente pela minha vida. Por isso, eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu pago minhas contas com amor e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu sou um imã de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância para a prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria porque a abundância flui livremente através de Deus. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. gratidão. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de Deus. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 4. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância para a prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades e nos compreendo sempre um excedente tranquilizador a receber minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas e eu simplesmente agradeço e vêm até mim. 5. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha mente. 6. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 5. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 7. 4. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 5. 5. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. 7. 5. 6. 7. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 8. Abundância flui livremente através de mim. 9. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 10. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 10. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 11. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 12. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 12. Eu sou um imã de abundância. 7. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 12. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 14. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 15. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. 17. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 20. A abundância flui livremente através de mim. 21. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 22. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. 22. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 22. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 22. 22. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. 22. Eu sou um mínimo de abundância. 24. Eu domino a minha mente. 25. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 25. 26. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 26. 28. Eu tenho que pagar em mim grandes quantidades de dinheiro. 8. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. 27. 27. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha o dinheiro. 28. Eu permito que ele flua alegremente pela minha vida. 28. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 28. A abundância flui livremente através de mim. 28. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 29. Eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 29. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em todo o país. 30. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 30. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida. 30. Eu pago minhas contas com amor e 50. 30. 31. Deus vim até mim. 30. 31. Eu sou um mimo de abundância. 32. Eu domino a minha mente. 33. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 32. 0. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 33. Eu sou um mimo de abundância. Eu sou um mimo de abundância. Eu domino a minha mente. 35. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 36. Minha abundância flui livremente através de mim. 36. Deus satisfaz todas as minhas coisas. 37. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro. para agradecer. 37. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em todo o país. 38. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 38. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 39. 5. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitação. 40. 40. 40. 40. Eu sou um mimo de abundância. 40. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância para a prosperidade e gratidão. 40. 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 41. 41. 41. 41. 42. 40. 42. 42. 42. 46. 42. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu sou um ímã de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Tendo sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Sim. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e vim até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Oito. Quanto mais gratidão eu sou um imã de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu tenho sempre um excedente tranquilizador. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e vim até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha mente. Por isso meus pensamentos são somente de abundância. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Sete, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Oito. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Sete. Eu pago minhas contas com amor e dança flui livremente. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Quanto mais gratidão eu sou um imã de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Oito. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Estou sempre um excelente tranquilizador em minha vida. Sete. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço que fiquem até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Estou liberto de abundância e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Por isso, com os pensamentos são somente de amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para repetir. Quanto mais gratidão eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sou um imã de abundância. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu pago minhas contas com amor. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Quanto mais gratidão eu sou um imã de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Estou fazendo sempre um excedente tranquilizador. Existem grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu sou um imã de abundância. Mais motivos descubro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância para a prosperidade e gratidão. 5. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu tenho sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Em grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Eu permito que ele flua alegremente pela minha vida. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em todas as minhas necessidades estão atendidas. 2. 0. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu pago minhas contas com amor e sim. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim, de infinitas contas. Eu sou um ímã de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 2. 0. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto sempre um excedente tranquilizador a essa minha vida. Grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Sim. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. 7. 4. Quanto mais gratidão eu sinto um imã de abundância, eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 7. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico até mim. 7. 4. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Eu permito que ele flua alegremente pela minha mente. Sim. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 4. Satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 5. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Para a prosperidade ilimitada que existe em mim. 4. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida. 2. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas fotos. 5. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 4. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, cometendo sempre um excedente tranquilizador a receber grandes quantidades de dinheiro. 2. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem provisões e agradeço. E elas ficam em casa. 5. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Eu sou o meu irmão. Já me permito que ele flua alegremente pela minha vida. 5. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 7. Abundância flui livremente através de mim. 7. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 7. 7. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. 7. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 8. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida. 8. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 8. 9. Eu sou um mime de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em 2 grandes quantidades. 10. Todas as minhas necessidades estão atendidas e eu simplesmente agradeço e elas vêm até mim. 8. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Eu me permito que ele flua alegremente pela minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 8. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 7. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 8. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 7. Eu pago minhas contas com amor e alegria. E elas vêm até mim de infinitas fontes. 8. Eu sou um imã de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 8. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Sempre o excedente tranquilizador em minha vida. 7. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 9. Eu simplesmente agradeço e refiro em mim de infinitas fontes. 9. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Eu permito que ele flua alegremente pela minha vida. Por isso, meus pensamentos são somente. 10. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 10. Abundância flui livremente através de mim. 10. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 10. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda paz. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 12. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 13. Não pago minhas contas com amor e dança flui livremente. 14. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora. 15. Eu domino minha mente. 15. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 16. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu tenho sempre um excedente tranquilizador à receita. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 17. Eu simplesmente agradeço e fiquem até mim de infinitas coisas. 17. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. 18. Já me permito que ele flua alegremente pela minha vida. 19. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e gratidão. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 20. A abundância flui livremente através de mim. 20. 21. 23. 24. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. 25. Estou liberto. 25. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 26. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 26. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. 27. 28. Eu sou um ímã de abundância. 28. 29. Eu domino a minha mente. 29. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 29. 30. 33. 35. 35. 35. 36. 35. 36. 36. 36. 38. 37. 38. 39. 40. 22. 40. 47. 40. 41. 42. 48. 40. 44. que eu penso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. 7. Eu sou um ímã de abundância. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades e estou sempre um excedente transformador em minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas e eu simplesmente agradeço. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria e a abundância flui livremente através de mim. 7. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 7. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 5. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinita sombra. 7. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 7. Existe em toda a vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 8. Portanto, sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 9. Grandes quantidades de dinheiro na vida. 9. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 10. Eu simplesmente agradeço e fiquem até mim. 10. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. 10. Eu sou mim no 8. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 11. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de Deus. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em todas as pessoas. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 2. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. 4. Eu sou um imã de abundância. Eu domino a minha mão. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 5. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 5. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em até mim. 1. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha mão. 2. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 3. A abundância flui livremente através de mim. 4. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 5. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 5. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 5. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. 5. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 6. Estou aberto e propenso a receber com grandes quantidades de dinheiro. 7. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim, de infinitas fontes. 8. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro. 8. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 9. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, 10. Eu faço sempre um excedente transformador em mim. 10. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 11. Eu simplesmente agradeço e não fico em até mim. 12. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. 12. Eu permito que ele flua alegremente pela minha vida. 13. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 14. A abundância flui livremente através de mim. 14. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 15. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 15. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 16. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 17. Estou aberto e propenso a receber em grandes quantidades de dinheiro. 17. Eu pago minhas contas com amor e dança flui livremente através de mim. 17. Eu sou um mimo de abundância. 18. Eu domino a minha mente. 19. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 19. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 20. Sinto sempre um excelente transformador em minha vida. 20. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 21. Eu simplesmente agradeço e venho até mim. 21. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. 22. Eu permito que ele flua alegremente pela minha vida. 23. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. 23. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 24. A abundância flui livremente através de mim. 24. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 25. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 25. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 26. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 27. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 27. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 28. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 29. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 29. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 29. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 29. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 30. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, sendo sempre um excedente tranquilizador. 30. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 31. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fiquem até mim de infinitas fontes. 32. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. 32. Já me permito que ele flua alegremente pela minha vida. 33. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância com amor e alegria. 34. A abundância flui livremente através de mim. 35. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 35. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 36. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 36. Estou liberto de todas as minhas necessidades. 37. Estou aberto e provenço a receber com grandes quantidades de dinheiro na vida. 37. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 38. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 38. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para mim. 40. Eu domino a minha mente. 40. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 40. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 41. Mecanto mais gratidão eu não Wellaory, 29. Porque eu estou com paciência todas as minhas necessidades e gratidão que tenho por desploições therapeutões. 50. Quando dois. 40. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de Deus. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu pago minhas contas com amor. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu sou um mímio de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu tenho sempre um excelente tranquilizador. Em minha vida, grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem que eu simplesmente agradeço. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Já permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descrito para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu sou um mímio de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, mantendo sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas, e que eu simplesmente agradeço e fiquem em mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Sim, eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 7, 4, Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 5, 2, Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 5, 3, Quanto mais gratidão eu sou um imã de abundância, mais motivos descubro para agradecer. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância para prosperidade e gratidão. 7, 4, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, permitindo sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu sou um imã de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 4 1 Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 5 Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 5 Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 5 2 Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 8 Tu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. 5 0 Eu sou um mínimo de abundância. 4 Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 5 2 0 Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Estou sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 8 Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para que eu sinto em muitas quantidades de dinheiro. 8 8 Eu simplesmente agradeço e venho até mim. 8 Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. 8 Eu permito que ele flua alegremente pela minha vida. 8 Eu pago minhas contas com amor e alegria. 9 2 10 Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 8 Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em 2. 10 Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida. 10 Eu pago minhas contas com amor e ciclo com mudança. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. 10 10 Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para que eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 10 10 10 Deus satisfaz todas as minhas necessidades, mantendo sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 11 Todas as minhas necessidades estão atendidas. 12 Eu simplesmente agradeço e fico em mim. 12 Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. 13 14 15 15 16 Através de mim, Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 14 Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 15 15 Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. 16 17 Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 17 Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 17 19 Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. 17 18 19 21 22 23 23 24 23 24 24 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 27 28 28 30 32 32 33 33 34 34 35 35 35 36 36 36 36 37 35 37 38 39 40 40 40 40 41 40 41 42 42 42 43 42 43 43 44 45 40 44 45 45 45 46 46 47 47 47 48 47 48 48 49 49 49 Através de mim Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu me abro para a prosperidade ilimitada Que existe em toda paz Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro Existem provisões ilimitadas E elas vêm até mim De infinitas fontes Quanto mais gratidão eu sou um imã de abundância Eu domino a minha imã Por isso meus pensamentos são somente de abundância Para a prosperidade e gratidão Deus satisfaz todas as minhas necessidades E eu sempre um excedente tranquilizador Dois grandes quantidades de dinheiro Todas as minhas necessidades estão atendidas Existem provisões ilimitadas E elas vêm até mim Oito Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro E permito que ele flua alegremente pela minha mente Eu pago minhas contas com amor e alegria E a abundância e a abundância flui livremente através de mim Oito Deus satisfaz todas as minhas necessidades Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Sete Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz Oito Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro Sete Eu pago minhas contas com amor e alegria Existem provisões ilimitadas E elas vêm até mim de infinitas fontes Se eu sou um imã de abundância Eu domino a minha mente Por isso meus pensamentos são somente de abundância Com prosperidade e gratidão Oito Deus satisfaz todas as minhas necessidades Deixando sempre um excelente tranquilizador em minha vida Sete Todas as minhas necessidades estão atendidas E eu simplesmente agradeço E elas vêm até mim Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dia E permito que ele flua alegremente pela minha vida Eu pago minhas contas com amor e alegria Abundância flui livremente através de mim Deus satisfaz todas as minhas necessidades Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Sete Todas as minhas necessidades estão atendidas Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes Quanto mais gratidões eu sou um ímã de abundância Eu domino a minha mente Por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão Deus satisfaz todas as minhas necessidades Quanto mais gratidões eu sinto pelo dinheiro que eu sou um ímã de abundância Eu sinto sempre um excedente tranquilizador Existem grandes quantidades de dinheiro Todas as minhas necessidades estão atendidas Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes 5 Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro Permito que ele flua alegremente pela minha mente Eu pago minhas contas com amor e alegria Abundância flui livremente através de mim Deus satisfaz todas as minhas necessidades Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descontro para agradecer Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a pátria Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim Eu sou um mínimo de abundância Eu domino a minha mente Por isso meus pensamentos são somente de abundância Para prosperidade e gratidão Deus satisfaz todas as minhas necessidades E já sempre tinha um excedente tranquilizador Em minha vida Todas as minhas necessidades estão atendidas Existem provisões ilimitadas e eu agradeço Eu estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro E permito que ele flua alegremente pela minha vida Eu pago minhas contas com amor e alegria Abundância flui livremente através de mim Deus satisfaz todas as minhas necessidades Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a vida Eu aceito e recebo mensagens com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Eu pago minhas contas com amor e alegria Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitações Quanto mais gratidão eu sou um imã de abundância Eu domino a minha mente Por isso meus pensamentos são somente de abundância Para a prosperidade e gratidão Deus satisfaz todas as minhas necessidades Quanto mais gratidão eu faço sempre um excedente tranquilizador Todas as minhas necessidades estão atendidas Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro E permito que ele flua alegremente pela minha vida Eu pago minhas contas com amor e alegria Abundância flui livremente através de mim Deus satisfaz todas as minhas necessidades Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora Mais motivos descubro para agradecer Todas as minhas necessidades estão atendidas Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz Eu aceito e recebo mensagens com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Eu pago minhas contas com amor e alegria Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim De infinitas Quanto mais gratidão eu sou um imã de abundância Eu domino a minha mente Por isso meus pensamentos são somente de abundância Eu pago minhas contas com amor e louc� Com amor e alegria, a abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 5, 2, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em mim. 7, 4, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 2, eu pago minhas contas com amor. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim, de infinitas fotos. 1, eu sou um ímã de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 7, 4, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, fazendo sempre um excedente tranquilizador a receber grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim, de infinitas fotos. 1, eu estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Já me permito que ele flua alegremente pela minha vida. 2, eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 3, Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 5, 2, 0, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. 6, 1, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 7, 0, eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim, de infinitas fotos. 8, eu sou um ímã de abundância. Sim, eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, tendo sempre um excedente tranquilizador em mim. 2, 0, todas as minhas necessidades estão atendidas e eu simplesmente agradeço e fico em mim. 8, estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Eu me permito que ele flua alegremente pela minha mente. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 8, Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 7, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. 8, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 7, eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 8, eu sou um mimo de abundância. Eu domino a minha mente, por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 8, Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 5, eu faço sempre um excedente tranquilizador. Essa é a minha vida. 7, todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço o infinito. Eu estou liberto de toda resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 7, eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 8, Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 8, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. 9, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 9, não pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 10, eu sou um mínimo de abundância. 10, eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 10, eu pago um ruído de confiança que existe em toda a vida. 10, eu mire até mim de infinitas fontes. 11, eu sinto e revés nas suas possibilidades. 11, eubranceo sempre um excedente tranquilizador. 7, euarlo a este Mimi, com 7. Siete grandes quantidades de dinheiro em nenhum texto e amagastro de benefício. Todas as minhas necessidades estão atendidas, eu simplesmente agradeço elingbro de mim que eu sou infinitas fontes. 12, eu estou liberto de toda resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. 8, eu �ito de nouvelle sentia o Sin lequel. 7, eu выб amo, porque eu não sei, muito tempo. 10, eu confio em mim e repitivo em todos os nosso carreiros. 10, eu lifeiro e exercício a partir para a EQAS. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos desculpo para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu pago minhas contas com amor. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. 5, 2, 0, Eu sou um ímã de abundância. 4, eu domino a minha mente. Por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 5, 2, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 8, 0, 8, 0, 9, 0, 10, 0, Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e sinto a mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Simplesmente fui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada existe em toda a paz. 5, 2, 0, Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. 5, 2, 0, Eu sou um mínimo de abundância. 5, 2, 0, Eu domino a minha mente. Por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 6, 0, Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Existem sempre um excedente tranquilizador a receber grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas, sim, por eu simplesmente agradeço. 6, 0, Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. 7, 4, Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 7, Eu pago minhas contas com amor e alegria. 8, A abundância flui livremente através de mim. 7, Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 8, Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 9, Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 10, Eu pago minhas contas com amor e alegria. São decisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. 4, Quanto mais gratidão eu sou um imã de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 7, Quanto mais gratidão eu sou um imã de abundância. 8, Eu domino a minha mente. Por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 9, Todas as minhas necessidades estão atendidas. 10, Eu simplesmente agradeço e elas vêm até mim. 7, Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. 8, Permito que ele flua alegremente pela minha mente. 9, Eu pago minhas contas com amor e alegria. 10, Abundância flui livremente através de mim. 10, Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 10, Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 10, Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em todas as minhas necessidades. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 12, Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 12, Eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. 14, Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro. 15, Por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 15, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 15, 15, Eu simplesmente agradeço e fico até morto de infinita sorte. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. 1 Eu sou mima de abuso. 2 Eu pago minhas contas com amor e alegria. 2 Eu pago minhas contas com amor e alegria. 5 Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu sou um ímã de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, fazendo sempre um excedente transformador em minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e eu fico em até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Eu permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Então, eu sinto pelo dinheiro que eu tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Todas as sete, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Oito, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber em grandes quantidades de dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Oito, eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Quanto mais gratidão, eu sou um mimo de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Oito, Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Sinto sempre um excelente transformador a essa minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico até mim de infinitas fontes. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Sete, eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Sete, todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Quatro, eu pago minhas contas com amor. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Quanto mais gratidão eu sou um ímã de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto sempre um excedente tranquilizador. Quanto mais gratidão eu sinto sempre um excedente tranquilizador em sete grandes quantidades. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Mas quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 1. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 5. Estou liberto. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber com grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 2. Eu sou um mimo de abundância. 4. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 5. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 5. Grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em 5. 5. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. 5. Eu sou um mimo de abundância. E permito que ele flua alegremente pela minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 5. Abundância fui livremente através de Deus. 7. Eu satisfaz todas as minhas necessidades. Eu espero que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 8. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 7. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 8. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 9. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 10. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. 10. Eu me abro para a prosperidade ilimitada. 10. Eu sou um mimo de abundância. 10. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância para prosperidade e gratidão. 10. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 11. Eu tenho sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 11. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 11. Eu simplesmente agradeço. 12. Eu sou um mimo de abundância. 12. Eu sou um mimo de abundância. 12. Eu sou um mimo de abundância. 13. Eu permito que ele flua alegremente pela minha mente. 13. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 14. A abundância flui livremente através de mim. 14. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 15. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descrito para agradecer. 16. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em todo mundo. 17. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 17. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 17. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 18. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 19. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 19. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 19. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 19. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 19. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 20. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 20. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 20. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 20. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas e eu simplesmente agradeço e vim até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Sim, eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. E Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Sim, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Cinco, dois, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. De infinitas flasso, um, quanto mais gratidão eu sou um ímã de abundância, mais motivos descubro para agradecer. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância para prosperidade e gratidão. Sete, quatro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Tendo sempre um excedente tranquilizador a receber grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fiquem até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Cinco, dois, sete, eu sou um imã de abundância. Sete, eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Quatro, um, todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Cinco, eu estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu pago minhas contas com amor e alegria. E a abundância flui livremente através de mim. Cinco, dois, sete, eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Todas as minhas necessidades são somente de abundância. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Cinco, dois, eu estou liberto de toda a resistência antiga. Com toda a facilidade, estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Oito, pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. Cinco, dois, zero. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Cinco, dois, sete, eu tenho agora. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. São sempre um excedente tranquilizador. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Dois, zero. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha mente. Oito, eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Oito, dois, zero. Satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Oito, todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em todas as minhas necessidades. Estou aberto e propenso a receber em grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu pago minhas contas com amor e sim. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. As infinitas fontes. Quanto mais gratidão eu sou um ímã de abundância, mais motivos descubro para que eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Dois, zero. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Minha abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Sim, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda paz. Sete, estou liberto. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Sim, eu pago minhas contas com a mão. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitação. Sete, quatro. Quanto mais gratidão eu sou um mínimo de abundância, eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância para a prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador a esse em minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas e eu simplesmente agradeço e fiquem até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de ser a possibilidade. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro. para agradecer. Cinco, todas as minhas necessidades são as servas. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Quatro, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Dois, eu pago minhas contas com amor. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitações. Quanto mais gratidão eu sou um mínimo de abundância, mais motivos descubro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância para prosperidade e gratidão. De nos esquecer. Quatro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades,ometiando sempre um excedente tranquilizador. Eu aceito grandes quantidades de dinheiro. Tois, existem provisões ilimitadas e ofic BECAME. Eu simplesmente agradeço. Quanto mais algo, estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu sou um ímã de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Sempre um excedente tranquilizador. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. O que Deus satisfaz todas as bênçãos? Então, eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos da escolha para agradecer. Estou liberto de todas as minhas necessidades. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Oito. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber em grandes quantidades de dinheiro. Eu pago minhas contas com amor. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Se eu sou um ímã de abundância, eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu sou sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fiquem até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Já me permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu sou um ímã de abundância. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. E me abro para a prosperidade. Eu aceito sempre um excedente tranquilizador. Eu aceito grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e elas vêm até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Eu permito que ele flua alegremente pela minha vida. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descarto para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber em grandes quantidades de dinheiro na vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. De infinitas fontes. Eu sou um ímã de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância para prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu sempre tinha um excedente tranquilizador a receber em grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem provisões ilimitadas. Se vêm até mim. De dois. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dia. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu adivino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu pago minhas contas com amor e alegria. E a abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas contas. Eu sou um imã de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu adianto sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem provisões ilimitadas. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui lindamente através de mim. Deus satisfaz-te. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas contas. Quanto mais gratidão eu sou um ímã de abundância, eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fiquem até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Sim, eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 5, 2, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe. 7, 4, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 2, eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas contas. 1, quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho, mais motivos descubro para o dinheiro que tenho. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 7, 4, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, cometendo sempre um excedente tranquilizador a receber grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas, existem, por eu simplesmente agradeço e elas vêm em quase. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. 7, 4, Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Então, eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 7, 2, 0, as minhas necessidades estão atendidas. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim, de infinitas formas. 8, quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em 2 grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas, como eu simplesmente agradeço e fico até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Eu me permito que ele flua alegremente pela minha mente. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 7, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. 8, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receberem grandes quantidades de dinheiro na vida. 7, eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho, mais motivos descubro para a minha mente. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 8, Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 7, todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e refiro até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Já me permitam que ele flua alegremente pela minha mente. 7, por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Abundância flui livremente através de mim. 8, Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 7, 4, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. 8, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 9, 4, não pago minhas contas com amor. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 10, 5, quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora. 10, 7, eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 12, 3, eu wszystko掃 contingentamente do dinheiro que tenho hoje em dia. 13, 6, eu te courageito e particolar. 14, 1, 20, günắng, prosperidade e gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora. 14, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 1, 2, 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 5. Satisfaz todos. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 1. Todas as minhas necessidades me abram para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. 5. Estou aberto. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. 5. 2. Certo. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro. Eu domino a minha mente. Por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 5. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre o excedente tranquilizador em minha vida. 6. Grandes quantidades de dinheiro na vida. 6. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 7. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. 7. 2. Certo. 7. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. 8. Eu sentimo de abundância e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 9. Por isso meus pensamentos são somente de abundância. 9. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 10. Abundância fui livremente através de mim. 10. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 10. Eu espero que tenho agora mais motivos descubro para agradecer. 8. Todas as minhas necessidades. Eu me abro para a prosperidade ilimitada. 11. Existe em toda a paz. 12. 0. Estou liberto de toda a resistência. 11. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 12. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 13. Eu pago minhas contas com amor e 5. 14. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. 14. De infinita serra. 15. Quanto mais gratidão é o que eu tinha ao dinheiro. 15. Eu domino a minha mente. 15. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 16. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 16. Eu compro sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 17. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 17. Eu simplesmente agradeço. 17. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. 18. Eu permito que ele flua alegremente pela minha vida. 18. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 19. A abundância flui livremente através de mim. 20. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 20. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 21. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 21. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 21. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 22. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitação. 22. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro. 23. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 23. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, sendo sempre um excedente tranquilizador a recebem minha vida. 24. Grandes quantidades de dinheiro. 25. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 26. Eu simplesmente agradeço e fiquem até mim. 27. Eu estou liberto de toda resistência antiga que eu tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 27. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 28. Abundância flui livremente. 28. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 29. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 29. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em todas as minhas necessidades. 29. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 30. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 30. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 30. Existem provisões ilimitadas. 31. Elas vêm até mim. 31. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para mim. 32. Eu domino a minha mente. 33. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 34. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, 33. Eu conheço com facilidade, o aberto e o preenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 34. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 35. Eu simplesmente agradeço e fico em até mim. 36. Estou liberto de toda resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. 36. Permito que ele flua alegremente pela minha mente. 36. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 36. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber com grandes quantidades de dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu sou um ímã de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, fazendo sempre um excedente transcrizador em minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e elas vêm até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Já me permito que ele flua alegremente pela minha vida. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Então, eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para me agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Oito. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Quanto mais gratidão, eu sou um mimo de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Oito. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Sinto sempre um excelente transformador. Essa é a minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e venho até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Já me permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Quanto eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Quatro. Eu pago minhas contas com amor e com a abundância. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Cinco. Quanto mais gratidão eu sinto que tenho mais motivos disponíveis. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu sinto sempre um excedente tranquilizador. Eu recebo sete grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. Elas vêm até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Já me permito que ele flua alegremente pela minha vida. Por isso, eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Mas quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e progântico a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e elas vêm até mim. De 5, 2, 0, eu sou um imã de aboros. De 5, 2, 0, eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excelente tranquilizador em minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em 5, 2, 0, eu sou um imã de aboros. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu domino a minha mente. Por isso, os pensamentos são somente de abundância com amor e alegria. Porque a abundância flui livremente através de Deus. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. 2, 0, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e 5, 2, 0, eu sou um imã de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância para prosperidade e gratidão. 2, 0, eu sou um imã de abundância. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu tenho sempre um excedente tranquilizador a receber grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. E eu simplesmente agradeço e fico em mim. 0, eu estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Já permito que ele flua alegremente pela minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e gratidão com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 7, 0, eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 7, 0, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em todas as minhas necessidades. 7, 0, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 7, 0, eu pago minhas contas com amor e minhas condições. 7, 0, eu sou um imã de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância para prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu tenho sempre um excedente tranquilizador a receber grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e vim até mim. 7, 0, eu estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Eu permito que ele flua alegremente pela minha mente. 7, 0, eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de Deus. 7, 0, eu satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 7, 0, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. 7, 0, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 5, 0, eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. 7, 0, eu sou um imã de abundância. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 7, 0, Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu permito sempre um excedente tranquilizador a receber grandes quantidades de dinheiro. 8, 0, eu estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 9, 0, eu pago minhas contas com amor e alegria. 10, 0, a abundância flui livremente através de mim. 11, 0, quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 5, 2, eu sou um imã de abundância. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas, eu simplesmente agradeço e fico em paz. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria, porque a abundância flui livremente através de Deus satisfaz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade, estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Oito. Pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. Oito. 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 8. Todas as minhas necessidades, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em todo o país. 0. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 7. Eu pago minhas contas com amor. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de limitas fontes. 7. Eu sou um mimo de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 2. Zero. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 8. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Sim, existem provisões do orçamento. Elas vêm até mim de infinitas fontes. 9. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Já me permito que ele flua alegremente pela minha vida. 10. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 10. A abundância flui livremente através de mim. 11. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 11. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 12. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em todo o país. 13. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 14. Eu pago minhas contas com amor. 15. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 15. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 16. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 17. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 18. Eu aceito sempre um excedente tranquilizador a esse em minha vida. 18. Grandes quantidades de dinheiro. 19. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 20. Eu simplesmente agradeço e fiquem até mim. 20. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. 20. Eu permito que ele flua alegremente pela minha vida. 20. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 21. A abundância flui livremente através de mim. 21. Eu satisfaz todas as minhas necessidades. 21. Eu espero que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 22. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em tua trabalho. 23. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 24. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 25. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 26. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim com infinitas fontes. 27. Eu sou um mínimo de abundância. 27. Eu domino a minha mente. 28. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância para prosperidade e gratidão. 28. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, 28. Eu faço sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 29. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 29. Eu resisto e simplesmente agradeço, e eu fico até mim com infinitas fontes. 29. Eu sou um mínimo de abundância. 30. Eu sou um mínimo de abundância. 31. Eu permito que ele flua alegremente pela minha vida. 32. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 33. A abundância flui livremente através de mim. 33. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 34. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, 35. Mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e com quatro danças flores. Elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu sou um imã de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu tenho sempre um excedente tranquilizador. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fiquem até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente para mim. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Sete, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Oito, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Sete, eu pago minhas contas com amor e com dança flui livremente. Elas vêm até mim, de infinitas fontes. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que eu tenho, mais motivos descubro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Oito, Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu tenho sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fiquem até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha hoje. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para repetir. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim, de infinitas fontes. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para o dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para o dinheiro que tenho agora. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Por isso, meus pensamentos são muito mais gratidão. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas santas. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descuadro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. 5, 2, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu sou um mínimo de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 5, 2, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Eu tenho sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Em grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem provisões ilimitadas e simplesmente agradeço. 5, 2, eu aceito e estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Eu permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 6, 2, Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 8, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. 7, 2, 0, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu pago minhas contas com amor e desculpa para a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas contas. 7, eu sou um ímã de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 8, 2, 0, Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 9, eu aceito sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 10, eu aceito em grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas e eu simplesmente agradeço e fico-me até mim. 10, eu aceito e estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. 11, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu pago minhas contas com amor e desculpa para a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas contas. 7, 4, eu sou um ímã de abundância. 8, eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas e eu simplesmente agradeço e fico-me até mim. 7, 4, eu estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. 8, eu permito que ele flua alegremente pela minha mente. 5, eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 7, Deus satisfaz todas as minhas necessidades. O que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 5, todas as minhas necessidades. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em mim. 7, 4, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 2, eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas contas. 5, eu sou um ímã de abundância. 5, eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 7, 4, Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Tendo sempre um excedente tranquilizador a receber grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. 5, eu estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. 5, eu sou um ímã de abundância. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 6, eu domino a minha mente. 6, eu pago minhas contas com amor e alegria. 7, 4, a abundância flui livremente através de mim. 7, 4, Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 7, 2, 0, as minhas necessidades. 8, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. 8, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 9, eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 8, eu sou um ímã de abundância. 5, eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 9, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. 10, 0, todas as minhas necessidades estão atendidas e eu simplesmente agradeço. 10, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em todo o dinheiro e eu venho até mim de infinitas fontes. 8, eu estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro e eu me permito que ele flua alegremente pela minha mente. 10, eu pago minhas contas com amor e alegria. 10, a abundância flui livremente através de mim. 11, Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 11, quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 12, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 13, eu pago minhas contas com amor e a imediatria entre as minhas condições e eu venho até mim de infinitas fontes. Eu sou um ímã de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são só lá de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu sou sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. Ele vive até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Já me permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Não pago minhas contas com amor. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas fontes. Quanto mais gratidão eu sou um mínimo de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu tenho sempre um excedente tranquilizador a receber grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fio em mim de infinitas fontes. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha mente. Por isso meus pensamentos são somente com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 5, satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos de desculpa para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. 5, 2, 0, quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou um ímã de abundância. 4, eu domino a minha mente. Por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 5, Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu sinto sempre um excedente tranquilizador a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e sinto a mim. 2, 0, estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha mente. Por isso meus pensamentos são somente de gratidão e gratidão. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância foi livremente através de mim. 5, 2, 0, satisfaz todas as minhas necessidades. E quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 8, todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 6, 2, 0, estou liberto de toda a resistência. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 4, estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinita senhora. 7, eu sou um ímã de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 2, 0, Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Existe sempre um excedente transformador em minha vida. Grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço. E eu fico até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Já me permito que ele flua alegremente pela minha vida. Por isso meus pensamentos são somente de abundância. E a abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Então eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Todas as minhas necessidades. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 7, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 5, existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinita sombra. 7, 4, eu sou um imã de abundância. 8, eu domino a minha mente. Por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 7, 4, eu sou um imã de abundância. A recebo em minha vida. 9, eu recebo grandes quantidades de dinheiro na vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 2, eu simplesmente agradeço e vim até mim. 7, 4, eu sou um imã de abundância. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. 8, eu sou um imã de abundância. 8, eu permito que ele flua alegremente pela minha mente. 9, eu domino a minha mente. 10, eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 7, 4, eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 9, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em todas as coisas. 7, 4, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 8, eu estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 9, eu pago minhas contas com amor e alegria. 10, eu pago minhas contas com amor e alegria. 11, eu tenho até mim de abundância. 11, eu sou um imã de abundância. de abundância. 11, eu domino a minha mente. 12, 13, 10, 14, 10, 14, 17, 20, 20, 20, 30, 31. 20, 21, 21, 22, 20, 21, 22, 3, 24, 20, 21, 22, 22, 2, 22, 22, 22, 23, 23, 24. 29,んと dezembro com facilidade colleges em cada Radio C SEN мире. 21, 22, 23, 24, 25, 20, 22, 27, 28, 20, 24, 22, 28, 25, 22, 21, 22, 23, 24, 22, 23, 23, 24, 25, 24, 25, 27, 29, 29, 27, 24, 25, 25, 28, 25, 29, 27, 28, 29, 27, 29, 29, 29, 29, 28, 29, 30, 29, 30, 20, 29, 29, 30, 40. 29, 40, 30 . Permito que ele flua alegremente pela minha mente. Por isso, meus pensamentos são... Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as coisas. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos desculpo para agradecer. Todas as minhas necessidades são... Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receberem com grandes quantidades de dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu sou um ímã de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu aceito sempre um excedente transformador em minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Todas as sete, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Oito, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Sete, eu pago minhas contas com amor. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Oito, Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Sinto sempre um excelente transformador em minha vida. Grandes quantidades de dinheiro. Sete, todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Dois, eu permito que ele flua alegremente pela minha vida. Sete, eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro. para agradecer. Sete, todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Quatro, eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Quanto mais gratidão eu sou um ímã de abundância. Quanto mais gratidão eu sou um ímã de abundância, mais motivos descubro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu tenho sempre um excedente tranquilizador a receber sete grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fiquem até mim de infinitas fontes. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Já me permito que ele flua alegremente pela minha mente. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber com grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu pago minhas contas com amor e dança feita. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Quanto mais gratidão eu sou um ímã de abundância. Quatro, eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador na minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fiquem até. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Por isso, os pensamentos são somente de abundância. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Porque a abundância flui livremente através de Deus. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Oito. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Dois. Zero. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e cidência. E elas vêm até mim. Dois. De uma militação. Zero. Sete. Eu sou um ímã de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Dois. Zero. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu tenho sempre um excedente tranquilizador. Em minha vida, grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Então eu simplesmente agradeço. E eu fico em mim. Zero. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Já permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todo o time. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos desconto para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas fontes. Sete. Quanto mais gratidão eu sou um ímã de abundância. Mais motivos desconto. Eu domino a minha mente. Por isso meus pensamentos são só neque de abundância para prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu tenho sempre um excedente tranquilizador a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e vim até mim. Sete. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Eu permito que ele flua alegremente pela minha vida. Por isso meus pensamentos são só dois. Com amor e alegria, a abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Sinto todas as minhas necessidades. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Sete. Quatro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Cinco. Dois. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Definitivamente as infinitas fatos. Um. Quanto mais gratidão eu sou um imã de abundância, mais motivos descubro para o que eu tenho agora. Eu domino a minha mente. Por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Sete. Quatro. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu tenho sempre um excedente tranquilizador a receber grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e finito a mim. Definita a sua vida. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Cinco. Dois. Eu sou um imã de abundância. Sete. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador. Sete em minha vida. Quatro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Cinco. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu pago minhas contas com amor e alegria. E a abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. O que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Cinco. Dois. Estou liberto e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Oito. Estou pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas fotos. Dois. Zero. Quanto mais gratidão, eu sou um mínimo de abundância. Quatro. Mais motivos descubro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Cinco. Dois. Satisfaz todas as minhas necessidades. Estou sempre um excedente tranquilizador. A recebe grandes quantidades de dinheiro. Oito. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem provisões ilimitadas. Sim. E fiquem até mim. Dois. Zero. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Oito. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em todas. Zero. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu pago minhas contas com amor e sim. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Elas vêm até mim. Zero. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Dois. Zero. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Parabéns com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço. Elas vêm até mim. Elas vêm até mim. Eu sou aberto e veneno de infinitas coisas. Elas vêm até mim. E eu sou aberto e veneno de toda resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Eu sou aberto e veneno de todas as minhas necessidades. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de ser sim. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Dois. Abundância fui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a vida. Sete. Estou liberto e veneno de todas as minhas necessidades. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Cinco. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. De infinita sentido. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu faço sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e elas vêm até mim. Sete. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim com infinitas fontes. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho, mais motivos descubro para a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, tendo sempre um excedente transformador em minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e vêm até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Quanto mais gratidão eu sou um ímã de abundância, eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Sempre um excedente tranquilizador. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e elas vêm até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Eu permito que ele flua alegremente pela minha mente. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos de desculpa para agradecer. Sete, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Oito, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Sete, eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Quanto mais gratidão eu sou um ímã de abundância, mais motivos de desculpa. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Oito, eu me abro para a prosperidade. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excelente tranquilizador em minha vida. Sete, todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Eu permito que ele flua alegremente pela minha vida antiga. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para repetir. Quatro, todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Quatro, todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Cinco, dois, eu sou um ímero de abundância. Sete, eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, sendo sempre um excedente tranquilizador. Sete, eu tenho grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e elas vêm até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Abundância flui livremente através de mim. Cinco, dois, quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descontro para agradecer. Um, todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Cinco, dois, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Cinco, dois, zero, quanto mais gratidão eu sinto pelo sete abundâncias. Mais motivos descontro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Cinco, dois, cinco, seis, eu sinto sempre um excedente tranquilizador em minha vida. E grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem para eu simplesmente agradeço. Cinco, dois, cinco, seis, eu estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha. Eu te aboço e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas sensações. Quero que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Oito, todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a vida. Dois, zero, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas contas. Sete, eu sou um imã de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Dois, zero, Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quarto, sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz-te. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. De infinitas. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Grandes quantidades de dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fimenta a mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha mente. Sim, eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 5, 2, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em mim. 4, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 2, eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. De infinitas. 1, eu sou um ímã de abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 7, 4, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, fazendo sempre um excedente tranquilizador a receber. 2, eu pago minhas contas com amor e alegria. 2, eu pago minhas contas com amor e alegria. 3, 4, Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu espero que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 3, 2, 0, as minhas necessidades. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda paz. 4, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 4, eu pago minhas contas com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. 5, eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu sou um mimo de abundância. 5, eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 4, existe em toda paz. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, pedindo sempre um excedente tranquilizador. 2, 0, todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem, mas eu simplesmente agradeço e fico até mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. Eu me permito que ele flua alegremente pela minha mente. Por isso, meus pensamentos são de amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Sete, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Oito, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Sete, eu pago minhas contas com amor e ganho de dança. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são salvos de abundância, prosperidade e gratidão. Oito, Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Sempre com o excedente tranquilizador recebe minha vida. Sete, todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico até mim. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que eu tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Sete, por isso, meus pensamentos são salvos. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro. Para agradecer a Ti, com a todas as minhas necessidades. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade.